Veja nesse vídeo todas as novelas que a atriz Patrícia Pilar fez até hoje. Seu nome completo é Patrícia Gadelha Pilar. Ela é atriz, apresentadora, diretora e produtora. Patrícia Pilar nasceu em Brasília, Distrito Federal, no dia 11 de janeiro de 1964. Atualmente, a atriz tem 58 anos. Aos 14 anos, Patrícia Pilar se mudou para o Rio de Janeiro para seguir sua carreira artística. E em 1983, estreou no cinema em Para Viver Um Grande Amor, interpretando a Marina. Sua primeira novela na Globo foi em Roxanteiro, fazendo o papel de Linda Bastos. Patrícia Pilar casou-se duas vezes. Em 1985, ela casou-se com o cantor Zé Renato. E em 1999, casou-se com o político Ciro Gomes e ficaram junto até 2011. A atriz não teve nenhum filho. E se você também curte o trabalho dessa atriz, coloca nos comentários qual a novela que você assistiu em que ela fez o melhor personagem. E antes de sair, não esqueça de deixar o seu like. E vamos agora conferir todas as novelas que ela fez até hoje. E aí 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 E aí